Bom, então, hoje vamos falar sobre a taxa de convergência do método gradiente. Aclaro também que esta é a aula de número 8. Bom, então, hoje vamos falar sobre a taxa de convergência do método gradiente, e essa é a aula número 8. Então, lembramos que a taxa de convergência de uma sequência é dita linear se existe um Q entre 0 e 1, tal que o LIM sub o quociente entre as distâncias do iterado K mais 1 ao limite da sequência e a distância do iterado K ao limite da sequência é menor ou igual que Q. Supondo, então, que XK converge a X estrela. E lembramos também, naturalmente, que o método do gradiente tem a forma XK mais 1 igual a XK menos Alfa K gradiente de F em XK onde os Alfa K são escolhidos ou bem fazendo uma busca tipo armígio ou bem fazendo uma minimização exata na direção de menos o gradiente de F em XK ou bem com um passo constante coisa que só podemos fazer se conhecemos a constante de Lipschitz do gradiente da F Bem, então, nós vamos provar que, sob certas condições o método gradiente tem uma taxa de convergência linear como eu já falei quando a gente estudou a noção de taxa de convergência uma taxa de convergência linear não é muito boa o que ela significa é que existe uma constante tal que a gente ganha um dígito exato no cálculo após um número de iterações ligado a essa constante por exemplo, ganha um dígito cada 50 iterações cada 30 iterações ou também pode ser que ganhe dois dígitos por iteração, digamos mas normalmente não é o caso e o número de iterações necessárias para ganhar um dígito adicional ou seja, para que XK fique a uma distância menor ou igual que 10 a menos que digamos isso iria que dígitos da solução exata esse número de iterações fica maior quanto mais próximo seja que de 1 no limite se que fosse 1 bom, aí diretamente poderíamos não estar ganhando nada ou seja, a distância do iterado K mais 1 a solução seria igual à distância do iterado K a solução então não avançamos nada bem como então métodos com convergência linear não são muito desejáveis mas de certa forma se a gente está utilizando como informação somente os valores da função e os valores do gradiente ou seja, a informação da primeira ordem de forma que se nós substituíssemos uma função pela sua aproximação linear o método não mudaria ou seja, o método só vê a aproximação linear da função F no ponto XK bem com método desse tipo basicamente não podemos esperar mais do que taxa de convergência linear para termos uma taxa de convergência melhor do que isso temos que de uma forma ou outra usar mais informação sobre a função que o valor da função em XK e o valor do gradiente em XK bem agora é claro que para termos a noção de taxa de convergência é preciso supor que a sequência converge agora o resultado que nós temos para o método gradiente é que bem só as hipóteses mais básicas ele todo o ponto de acumulação se houver é estacionário e então podem acontecer três coisas indesejáveis primeiro não haver nenhum ponto de acumulação nesse caso certamente a sequência não converge segunda coisa ter muitos pontos de acumulação e nesse caso a sequência também não é convergente e terceira coisa estar convergindo um ponto que não é uma solução que por exemplo um ponto de cela também pode acontecer na análise de convergência nós vamos estar supondo que a sequência converge e converge a a um minimizador a um minimizador da função sob essa hipótese é que nós provaremos que essa convergência é linear e ainda adicionando um pouquinho mais ou seja o resultado é ainda mais parcial que o resultado de convergência mas isso é sempre assim porque falar em taxa de convergência pressupõe que temos convergência então aqui nós temos que supor tudo o que é necessário para termos convergência e além disso mais alguma coisa para ganhar a linearidade digamos por outra parte é importante destacar que como sempre quando estamos fazendo este tipo de estudo da taxa de convergência que fala do LIMSUP estamos também fazendo uma análise local estamos supondo ou seja só nos interessam aqueles pontos XK que estão suficientemente próximos ao limite X estrela o comportamento da sequência antes não entra nesta análise por isso que esta análise também é digamos de utilidade relativa porque mesmo em termos disso que eu estava falando a gente ganha um dígito adicional a cada digamos m iterações isso só vale a partir de algum K em tese a sequência poderia estar dando volta por qualquer lugar durante as primeiras 500 milhões de iterações e só a partir da iteração 500 milhões de segundos é que começa a avançar em direção à solução e que vale essa questão de que cada m iterações ganha ser um dígito exato bem tudo isto dito vamos ao resultado então as hipóteses serão que XK converge a X barra F é de classe C2 em X barra e X barra satisfaz a condição suficiente de segunda ordem esta condição diz que o gradiente de F em X barra é zero ou seja X barra é um ponto estacionário isso de certa forma nós sabemos que XK converge a X barra e XK é gerada pelo método gradiente então certamente X barra é um ponto estacionário mas estamos pedindo mais do que isso estamos pedindo que a Gessiana da F em X barra seja não singular e em particular definida positiva então essas vão ser as nossas hipóteses a sequência converge a um minimizador local estrito da função F e então sob essas condições provaremos e ainda vamos pedir gradiente Lipschitz mais digamos sobre essas hipóteses nós provaremos a a taxa de convergência linear bem então nós vamos precisar dois lemas prévios para estes lemas nós usamos estas hipóteses que estão aqui então o primeiro lema e nestes dois lemas não temos uma secuencia XK simplemente temos um ponto X barra com a propriedade que F de classe C2 em X barra e satisfaz estas condições então o lema um esse é um resultado bem conhecido de Euler é que vamos chamar isto A esta hipótese se vale A então X barra é um mínimo local minimizador local estrito de F e isto que vamos este o lema de Euler porque esta parte até aqui já sabemos decorre do fato de que essa é uma condição suficiente de segunda ordem existe uma vizinhança U de X barra e um beta positivo tal que F de X menos F de X barra é maior ou igual que beta por X menos X barra ao quadrado bem isto está dizendo se você vê isto como dizendo que F de X é maior ou igual que F de X barra mais beta X menos X barra ao quadrado então está dizendo que perdão isto vale para todo X na tal vizinhança então isto está dizendo que nessa vizinhança de X barra a função fica por cima de uma quadrática digamos fortemente convexa ou seja a situação é mais ou menos assim nós temos existe uma quadrática fortemente convexa e a função que não precisa ser convexa fica acima dessa quadrática isso basicamente é o que vai ser usado para obtermos a taxa de convergência esta seria a F F de X e esta é a tal quadrática F de X barra mais beta X menos X barra ao quadrado bem então a prova do lema é quase imediata e resulta da expansão de Taylor da F porque nós sabemos que F de X vai ser igual a F de X barra mais o gradiente de F em X barra trasposto X menos X barra mais o meio agora o termo de segunda ordem X menos X barra trasposta que se ANA da F em X barra que é a que estamos supondo definida positiva vezes X menos X barra mais o residuo os seguintes termos de expansão de Taylor que vão para zero mesmo após dividir pelo quadrado da distância de X a X barra bem mas aqui como X barra é um minimizador estricto e na verdade um ponto estacionário este termo vai embora porque o gradiente de F em X barra é zero então nós temos que F de X menos F de X barra X menos X barra transposto gradiente de F X barra X menos X barra Hesciana defensiva bom mas agora a gente já sabe que se eu tenho uma matriz definida positiva A então U transposto a U é maior ou igual que lambda min de A vezes norma de U ao quadrado onde este o menor autovalor de A sendo A simétrica os autovalores são reais sendo definidas positivos os autovalores são estritamente positivos então eu poderia tomar aqui digamos por exemplo beta igual a um meio do lambda min de A e se eu tomo esse beta aqui nós teremos que isto é maior ou igual que um meio de lambda min de A vezes x menos x barra quadrado mais isto mais certamente se este termo dividido por x menos x barra quadrado vai a zero então em algum momento esse termo vai ficar menor ou igual que isto mesmo de aqui então isto vai ser menor ou igual que o lambda min na verdade nós podemos tomar beta igual a isto aqui tenho um meio isto vai ser menor ou igual que um meio de lambda min para x suficientemente pequeno e então nós temos o resultado que seria beta x menos x barra quadrado onde a vislianza U tem que ser tomada de tal forma que esta parte de aqui seja menor ou igual que lambda min de A sobre 2 vezes x menos x barra quadrado para todo x em U e esse U certamente existe porque esta expressão dividida por x menos x barra quadrado vai a zero então para x suficientemente próximo a U esse quociente vai ser menor ou igual que este termo pronto então temos esse primeiro lema o segundo lema é um pouquinho mais sofisticado diz o seguinte sob A então lema 2 digamos se vale A outra vez para todo entre 0 e 4 existe existe uma vizinhança talvez pode chamar U linha de x barra tal que a norma do gradiente de f em x ao quadrado é maior ou igual que ni vezes beta vezes f de x menos f de x barra e isso para todo x na vizinhança U linha observem que aqui estamos dizendo o seguinte o seguinte o primeiro lema está dizendo que f de x menos f de x barra ou seja a diferença dos valores funcionais é maior ou igual que uma constante vezes o quadrado da distância entre x e x barra aqui estamos dizendo um pouco o contrário a diferença dos valores funcionais que era maior ou igual que isto mas é menor ou igual que uma outra constante pelo quadrado do valor do gradiente em x ou seja essa diferença dos valores funcionais quando estamos suficientemente perto de x barra fica limitada inferiormente pelo quadrado da distância de x barra e superiormente pelo quadrado da norma do gradiente esse encaixe digamos da diferença entre f de x e f de x barra é o que vai nos permitir estabelecer a taxa de convergência bom mas primeiro então temos que provar o lema prova um último comentário este beta que aparece aqui bom é precisamente o beta do lema um poderíamos agregar aqui com beta como no lema um bem então nós agora vamos juntar duas coisas vamos juntar isto f de x menos f de x barra igual a 1 meio de x menos x barra transposto vezes a gcana x barra vezes x menos x barra e por outra parte vamos colocar também a expansão de primeira ordem do gradiente o gradiente de f em x e o gradiente de f em x barra mais a gcana de f em x barra x menos x barra mais mais o infinitésimo mais agora de x menos x barra nau ao quadrado infinitésimo x menos x barra porque porque eu já estou começando com ou seja estou expandindo o gradiente mas estou parando no termo 1 só que o termo 1 já envolve a gcana outra vez nós eliminamos o gradiente porque ele é zero ele se barra mas então nós vamos substituir nesta expressão daqui a gcana vezes x menos x barra pelo gradiente ou seja voltando ao que tínhamos antes temos que f de x menos f de x barra é igual a 1 meio e agora multiplicamos esta expressão daqui por x pre-multiplicamos por x menos x barra aqui temos gradiente de f de x transposto x menos x barra de f de x barra de x de x barra de x x menos x vezes algo que é da ordem de x menos x barra aqui, na verdade, aqui nós temos um vector eu estou pre-multiplicando esse valor por x menos x barra mas depois eu digo que o valor absoluto desse produto escalar é menor ou igual que o produto das normas aqui temos a norma x menos x barra, aqui temos a que estava aqui e esse produto é a ordem de x menos x barra ao quadrado porque se eu divido toda esta expressão por x menos x barra ao quadrado é o mesmo que dividir esta por x menos x barra e isso vai a zero essa é a vantagem das notações do infinitésimo que evita ter que escrever um monte de expressões das quais só nos interessa a potência de x menos x barra tal que dividindo por essa potência vai a zero bom, então, uma vez que temos isto nós passamos este meio por aqui e escrevemos que o gradiente de f em x transposto x menos x barra é igual a 2 vezes f de x menos f de x barra mais o infinitésimo x menos x barra quadrado agora eu vou sustrair de ambos lados a raiz de nu vezes f de x menos f de x barra bom, porque a raiz de nu porque bom, primeiro porque isso é o que eu estou tentando chegar a este resultado mas basicamente porque como nu está sendo tomado entre 0 e 4 a raiz vai entre 0 e 2 e aqui eu tenho este 2 então o que eu tenho é que o gradiente de f em x transposto x menos x barra menos a raiz de nu por f de x menos f de x barra e 2 menos a raiz de nu f de x menos f de x barra mais o infinitésimo de x menos x barra ao quadrado que é nóis e 2 menos raiz de nu é positivo isso é algo que a gente vai usar mas agora eu uso sabendo que 2 menos raiz de nu é positivo a limitação do lema 1 f de x menos f de x barra é maior ou igual que beta vezes a norma de x menos x barra ao quadrado então isto é maior ou igual que 2 menos raiz de nu beta x menos x barra norma ao quadrado mais o infinitésimo observem que para ter esta desigualdade eu preciso que este fator doi menos raiz de nu seja positivo o qual é lié tchau depois vai Mas agora... Volto agora ao seguinte... Ou melhor, não volto. Então, isto, pela sua vez, é maior ou igual que 0 para x próximo a x barra, porque esta constante é estrictamente positiva. Então, para x suficientemente próximo a x barra, este termo é menor ou igual que isto. Porque dividindo por x menos x barra vai a 0. Então, esta expressão, em algum momento, vai ser menor ou igual que isto. E isto me dá ou linha. Ou linha é uma vizinhança de x barra onde este termo, dividido por x menos x barra o quadrado, é menor ou igual que 2 menos raiz de nil vezes beta. Bem, então, para x em um linha, nós temos que esta parte maior ou igual que 0, ou seja, o gradiente de x, o gradiente de f em x, transposto x menos x barra, é maior ou igual que a raiz de nil vezes f de x menos f de x barra. Outra vez, usando o lema 1, isto é maior ou igual que a raiz de nil vezes f de x menos x barra. ao quadrado, mais esta expressão que está aqui usando così Schwarz, é menor ou igual que o gradiente de f em x vezes a norma de x menos x barra. O produto escalar é menor ou igual que o produto das normas. Dividindo por x menos x barra, concluímos que o gradiente de f em x, é maior ou igual que a raiz de nil vezes f de x menos x barra. Vamos lá. Vamos lá. E agora, multiplicando por gradiente de f em x temos que gradiente de f em x norma de quadrado, é maior ou igual que o gradiente de f em x menos x barra. é menor ou igual que a raiz de nil vezes f de x menos x barra. outra vez a desigualdade de f em x menos x barra. Mas ao contrário, digamos. E usando o que nós já provamos, esse produto escalar é maior ou igual que a raiz de nil vezes a diferença dos valores funcionais e então raiz de nil vezes a raiz de nil da nil, nil beta f de x menos f de x barra. Com o qual provamos, efetivamente, o lema 2. Então, agora sim com estes lemas 1 e 2 nós vamos provar o teorema sobre a taxa de convergência do método gradiente. o teorema Então, este teorema tem um enunciado relativamente extenso, porque, bom, aqui, digamos, temos que distinguir duas coisas. Bom, primeiro eu vou lembrar também que esta definição de taxa de convergência linear é a chamada Q-convergência, porque fala do quociente. Nós também temos a R-convergência, da qual já falamos, que dizer que Olim-sub de norma de XK menos X estrela a 1 sobre K menor ou igual, digamos, que Q, isto é Q-linear e isto é R-linear, sempre estamos falando da taxa, Q do quociente, em inglês, quociente, R de root, em inglês, raiz. Bem, então, quando eu apresento o teorema sobre a taxa de convergência, na verdade, nós temos envolvidas aqui duas sequências. A sequência dos valores funcionais, F de XK, que converge a F de X barra, supondo que XK, comércio X barra, e a própria sequência de vetores XK. Normalmente, é mais fácil estabelecer resultados sobre a sequência de valores funcionais, que é uma sequência de números reais, que sobre a sequência de vetores. De fato, então, nós vamos provar que a sequência de valores funcionais tem uma taxa de convergência Q-linear e a sequência dos vectores, uma taxa de convergência R-linear. Mas, além disso, interessa estimar, na medida do possível, quanto vale esta constante Q-linear para a sequência de valores funcionais e para a sequência dos vectores. Agora, isso vai depender, agora sim, de qual seja a regra usada para determinar o passo alfa K. Então, nós vamos ter um resultado para a buscar milho, um resultado para a minimização exacta e um resultado para o passo constante. Então, o teorema completo diz, F de classe C1. O gradiente de F, Lipschitz, com constante L. Vejam que nós tínhamos provado a convergência do método do gradiente sem supor que o gradiente fosse Lipschitz. Essa é a prova um pouquinho mais complicada, porque nesse caso a gente tinha que considerar a possibilidade que os alfa K vão para zero. Quando o gradiente de F, Lipschitz, a gente sabe que mesmo usando a busca armilho, essa busca vai produzir um alfa K maior ou igual que um certo alfa check. Bom, nós vamos estar supondo que isso aconteça. E x baixa tal que o gradiente de F em x baixa é zero e a gessiana de F em x baixa definida positiva. Então, se x zero é suficientemente próximo a x baixa, então existe um Q no intervalo 0,1 tal que F de xK mais 1 menos F de x barra é menor ou igual que Q. Ou seja, taxa Q alinear para os valores funcionais. e existe um Q no intervalo de F de xK menos x baixa é menor ou igual que Q. que Gama vezes a raiz de F de xK menos F de x barra. Observem aqui que a gente não precisa botar valores absolutos ou normas, porque a gente sabe que x barra é um mínimo local estricto, então, para xK suficientemente próximo a x barra, aqui o numerador e o denominador são números estrictamente positivos ou mesmo isto que está aqui na raiz. Agora, eu afirmo e evidente que isto está me dando uma talla de convergência é alinear para a sequência dos pontos. Por quê? Porque se vale... Vamos chamar que isto seja B. Se vale A, então isto certamente é menor ou igual que Gama vezes, iterando esta questão, raiz de Q elevado a K vezes F de x zero menos F de x baja pixie de x Passar de aca pra aqui é usar A. E portanto xK menos x baja norma elevada a 1 sobre K é menor ou igual que Gama vezes f de x zero menos f de x a 1 sobre k vezes raiz de que? Agora, este é um número, não importa se ele é maior que 1, menor que 1, um número positivo, elevado a 1 sobre k, esta parte vai para 1. Então, se eu tomo lim sup, o lim sup aqui é menor ou igual que a raiz de que? E, portanto, nós temos, bom, se que está entre 0 e 1, a raiz quadrada de que está entre 0 e 1? Então, este item B, embora a gente só precisa provar esta parte, está implicando que a sequência xK converge também linearmente com constante assintótica igual a raiz de que? Mas, no sentido da taxa R linear, a taxa, ter uma taxa R linear é um pouco mais fraco que ter uma taxa Q linear, bom, mas esse é o resultado possível. mas o teorema segue porque logo bem, digamos que faltou uma afirmação na parte A, se x0 é suficientemente próximo a x barra, então, xK converge a x barra e existe o que? Ou seja, na parte A, nós também vamos provar a convergência xK, então, este é o resultado um pouquinho mais forte do que eu tinha anunciado, não estamos supondo que a sequência converge. nós vamos ver que sobre esta hipótese, a sequência converge x barra e com a taxa Q linear para os valores funcionais, R linear para os vetores. bem, agora, as partes C, D e E se referem ao valor de que? Quanto é este que? E esse valor de que depende da estratégia usada para determinar o alfa K. Então, a parte C diz que como busca exata, ou seja, alfa K é o minimizador da função f de xK menos alfa gradiente de f de xK em um certo intervalo ou seja, busca exata em um intervalo zero alfa K e alfa K maior ou igual que um sobre L L é a constante de Lipschitz então, que pode ser tomado como um menos Rho sobre Rho N onde Rho é o mínimo autovalor de da gessiana de f en xBaja e o Rho N é o máximo autovalor da gessiana de f en xBaja. Bom, como vocês veem, este resultado não é muito alentador porque digamos que se Rho é muito menor que Rho N ou seja, o cociente entre o maior e o menor autovalor que nesta situação que nós chamamos o número de condição da gessiana de f en xBaja é grande então, este é um número muito pequeno e que resulta muito próximo a 1 se que é próximo a 1 o número de iterações necessárias para ganhar dígitos adicionais pode ser muito alto então a sequência pode demorar muito, muito, muito em se aproximar da solução e digamos que em geral é razoável esperar que o mínimo seja razoavelmente menor que o máximo ou seja o mínimo igual ao máximo dos autovalores se somente se todos os autovalores são iguais ou seja, a matriz é um múltiplo de identidade bom, nesse caso a coisa vai bem mas quando este cociente pequeno o qual significa que a quadrática definida pela Gessiana é como eu tinha dito algo assim e aí onde se dava esse fenômeno de costurar bainha e costurando bainha eu demoro muito, muito, muito a chegar ao centro dessa quadrática que é X barra então, isto confirma que se a aproximação quadrática da função numa vizinhança de X barra é uma quadrática um elipsoide digamos onde o eixo maior é muito maior que o eixo menor então a constante assintótica é muito próxima a 1 e o método pode ser extremadamente ineficiente mas bom esse é o resultado D o item D com bus carmillo agora bem com bus carmillo nós temos o seguinte resultado também vamos supor que o alfa o alfa o alfa o alfa o alfa o alfa agora é o ponto inicial da bus carmillo vamos supor que esse é maior ou igual que 1 sobre a constante de Lipschitz então agora que temos as seguintes limitantes para que e que agora vai depender de Rho 1 de Rho N mas também das constantes usadas na bus carmillo recordamos que lembremos que tem duas constantes teta e sigma na busca carmillo teta e em quanto diminuimos o valor de alfa tentativo em cada passo e sigma é a inclinação da reta tal que nós queremos que a função como função de alfa os valores funcionais como função de alfa fiquem embaixo dessa reta tanto teta quanto sigma estão no intervalo 0,1 mas então que é menor ou igual que 1 menos 2 sigma vezes 1 menos sigma vezes Rho 1 sobre Rho N se teta é menor ou igual que 1 meio ou bem outra expressão 1 menos teta Rho 1 sobre Rho N se agora sigma é maior ou igual que 1 meio de qualquer jeito estas estimativas são sempre piores que com busca exacta porque em ambos casos este Rho 1 sobre Rho N que podia ser bem pequenininho de jeito que o Q ficava próximo a 1 ainda ficou mais pequenininho porque aqui temos sigma vezes 1 menos sigma vezes 2 que vai ser menor ou igual que 1 e aqui temos 1 menos teta então este cociente em ambos casos é multiplicado por um número menor que 1 então digamos estamos pior que antes e isso é de certa forma lógico porque o melhor que nós podemos conseguir em termos de decrecimento uma vez escolhida direção que menos o gradiente é utilizar a busca exacta quando fazemos uma busca aproximada como busca armillo digamos avançamos menos e isso se reflite na talla de convergência e finalmente e compasso fixo alfa baixa temos que que é menor ou igual que um menos dois roum vezes alfa baixa menos roum vezes rouen vezes alfa baixa quadrado alfa baixa eu passo fixo neste caso não é tan claro que eu esteja pior que antes na verdade estou ou seja este número também pode ser extremadamente pequeno porque este alfa baixa acaba tendo que estar relacionado através da constante de Lipschitz com com os autovalores bem então bem este é o teorema de convergência linear eu não vou provar porque fica muito técnico as partes C D E ou seja qual é o valor desse lim sub do quociente ou seja não vou calcular esse limite isso não é difícil mas é técnico e de certa forma é menos importante eu vou provar os ítems A e B ou seja vou provar que a sequência converge e que a taxa é que alinear para os valores funcionais R alinear para a sequência de pontos no RN bem então ainda vou precisar mais um resultado premium que nós já usamos antes e que agora se refere a função slip Lipschitz este não foi mencionado anteriormente porque para este resultado lema 2 não usamos a Lipschitz anidade e então lembremos que F Lipschitz implica que F de X mais D menos F de X menos o gradiente de F em X trasposto D em valor absoluto é menor ou igual que L vezes a norma de D ao quadrado sobre 2 e isso também se faz simplesmente observando que isto basicamente é o segundo expansão até segunda ordem e usando precisamente que a condição de Lipschitz então com isto nós vamos começar a provar os ítems A e B começando pelo ítem A então que F de X K mais 1 menos F de X barra bem ou seja se eu quero fazer alguma afirmação sobre este quociente é bom termos alguma expressão mais explícita disso e para isso nós temos que lembrar qual é a sequência XK ou seja XK mais 1 é F de XK menos alfa K gradiente de F em XK menos F de X barra mas lembremos que eu estou ou seja primeiro vou considerar o caso de minimização exacta então essa expressão é menor ou igual que F de XK menos alfa gradiente de F em XK menos F de X baixa para qualquer alfa 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 chapéu porque alfa k é o minimizador e agora usando esta propriedade de aqui eu tenho que isto é menor ou igual que que F de XK menos F de X barra menos alfa norma de gradiente de F XK ao quadrado mais precisamente isto que eu tenho aqui que L alfa ao quadrado sobre 2 pelo gradiente de F XK ao quadrado lembremos que D é alfa vezes gradiente de F XK no nosso caso aqui isto seria o D então nós temos a expressão bem e isto posso escrever naturalmente como F de XK menos F de X barra menos alfa que multiplica a 1 menos L alfa sobre 2 vezes o gradiente de F XK norma quadrada isto simplesmente tirando o fator com alfa ok agora se eu faço a minimização exacta em particular se eu tomo o minimizador desta expressão observem que esta expressão é uma quadrática isso tem o mínimo e seja alfa estreja o minimizador da quadrática em alfa mas agora eu já estou porque agora eu uso bom primeira coisa esta parte que está aqui esse gradiente de F XK se eu tomo o X em U esse gradiente quadrado é maior ou igual que esta expressão como aqui eu tenho um menos e isto é positivo porque estamos supondo que é fácil ver que isto é positivo pela forma que se escolhe o alfa estrela e porque o alfa chapéu é maior que 1 sobre L então isto é menor ou igual que este pedacinho aqui é menor ou igual que nu beta fdx menos fdx barra perdão em nosso caso seria fdxk menos fdx barra então agora eu posso tirar o fator comum fdxk menos fdx barra e chegamos à conclusão que isto é menor ou igual que 1 menos alfa estrela vezes 1 menos L alfa estrela sobre 2 vezes nu beta vezes fdxk menos fdx barra pronto passando então este seria o que? bem evidentemente agora já temos que fdxk mais 1 menos fdxk menos fdx barra perdão dividido fdxk menos fdx barra é menor ou igual que cq pronto esta é a taxa que linear para os valores funcionais agora se usamos armillo nós vamos ter que fdxk mais 1 menos fdx barra é menor ou igual que fdxk menos fdx barra menos sigma este é o sigma de armillo alfa check gradiente de f em xk norma quadrado e aqui o gradiente de fdxk norma quadrado aparece em forma natural porque essa precisamente é a a reta a inclinação da reta da busca armillo este alfa chapéu eu boto aqui porque eu sei que o alfa k é menor ou igual que alfa check porque alfa check é o ponto inicial da busca e eu paro quando acontece isto isto era como se fosse o dk transposto gradiente de fdxk que nós tínhamos originariamente para buscar mesmo mas como neste caso dk é menos gradiente de fdxk obtemos esta expressão e agora diretamente isto é menor ou igual que outra vez usando o lema esta parte aqui é menor ou igual outra vez que perdão maior ou igual que o beta nu fdxk menos fdx barra e então toda esta expressão resulta menor ou igual que o menos sigma alfa check beta nu vezes fdxk menos fdx barra e passando para o outro lado temos que fdxk mais 1 menos fdx barra dividido por fdxk menos fdx barra é menor ou igual que 1 menos sigma alfa check beta nu e este seria o que? bem agora para o passo fixo bom lembremos que o passo fixo se reduz a busca armígio porque nós sabemos que se tomamos o passo fixo digamos definido em função da constante de Lipschitz esse passo fixo ou seja já satisfaz a desigualdade de armígio então é como estaríamos fazendo um armígio que para no primeiro passo porque já na primeira tentativa se satisfaz a condição então igual que nas provas de convergência o caso do passo fixo com a escolha adequada ao passo fixo se reduz a busca de armígio bem agora agora nós vamos olhar a talla de convergência para a secuencia dos vectores dois agora depois vectores 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 Bem, então, a dificuldade que nós temos aqui é a seguinte. Gente, nós sabemos que existe uma tal vizinhança U e depois a vizinhança U' na qual se verificam essas desigualdades que nós usamos para a demonstração. Mas agora eu vou atacar a questão, juntamente com a determinação da taxa de convergência, a sequência, a questão da própria convergência, a sequência. Para isso eu preciso ver que existe uma vizinhança ainda menor, bem, bem pequenininha, ainda dentro de X barra, com a propriedade que se XK está nessa vizinhança, o próximo iterado também vai estar em U, que eu não vou sair do conjunto U. Então, nesse caso, as desigualdades que eu vou ter vão vigorar para toda a sequência e eu vou tirar a convergência. Então, nós vamos usar, bom, primeira coisa, vamos usar primeiro a constante de Lipschitz, o gradiente de F en X, que na verdade é o gradiente de F en X menos o gradiente de F en X baja, porque o gradiente de F en X baja é zero, é menor ou igual que L vezes X menos X baja, e isto é menor ou igual que L vezes raiz quadrada de F de X menos F de X baja, dividido beta, para todo X en U. Então, este é o lema 1, que eu apaguei, mas que dizia precisamente que para X en U, a norma de X menos X barra é menor ou igual que essa raiz quadrada, ou digamos, dividido por beta. Então, o que eu vou fazer agora é definir essa avicinhança ainda menorzinha que U e até que U' que vem depois, tal que começando nessa avicinhança a sequência não vai sair nunca de U. e para isso eu vou tomá-la da seguinte forma. Primeiro, fixo um R, tal que a bola de centro em X barra e raio R te conteneu. Agora eu vou tomar um delta muito pequenininho, de jeito que delta mais o alfa-chapeu, que é o passo inicial da busca armilho, ou o valor ótimo, se estamos usando busca unidimensional, L vezes, dividido por beta, aqui, F de X menos F de X barra, e ainda, dividido por 1 menos a raiz de que, seja menor ou igual que R, para todos X na bola, de centro em X barra e raio R. Ou seja, primeiro, observen que, se eu primeiro poderia, digamos, começar tomando um gama, tal que toda esta expressão seria menor ou igual que gama, para X na bola, para X na bola, perdão, para todos X na bola, X barra delta. Não, 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 sim, para todos X nesta bola. Então, digamos, uma bola com gama, de jeito que isto fosse, digamos, menor ou igual, que gama sobre 2. Ou ainda, talvez, dividindo por isto. E depois, tomar o delta, de forma que delta, dividido por isto também, seria menor ou igual que gama sobre 2. Aí, a soma, perdão, R sobre 2. Então, primeiro, vou pedir que, alfa chapéu, L sobre beta, vezes a raiz, F de X menos F de X barra, dividido, U menos raiz de Q, seja menor ou igual que R, para todo X, na bola, X barra, R sobre 2, X barra gama. Isto, certamente, eu posso conseguir, porque posso fazer isto, basta que, essa expressão, seja menor ou igual, que a constante, que resultar. E depois, tomo delta, tal que delta, sobre 1 menos a raiz de Q, será menor ou igual que R sobre 2 também. Bom, então, aí a soma essa, vai dar menor ou igual que R, ou seja, isso é sempre possível. Então, agora sim, vamos, vejamos o que acontece, X1 menos X barra, somamos e sustraímos X zero, menor ou igual que X, zero menos X barra, mais X1 menos X zero. Bom, então, X zero, então, nós tomamos o X zero, nessa tal, bola bem pequenininha, X barra, centro X barra, então, X zero menos X barra, menor ou igual que delta, e X1 menos X zero, bom, esse é o passo, isso é, menor ou igual que o alfa chapeu, que seria o passo inicial de buscar a mim, e eu, vezes o gradiente de F em X zero, mais, como nós estamos, com esta situação, isso é menor ou igual que delta, mais alfa chapeu, L, raiz quadrada de F de, X zero menos F de X barra, dividido beta, mas por construção, isto é menor ou igual que R, porque isto ainda é menor ou igual que U, se agora eu faço o mesmo, mais para XK mais 1 menos XK, com o mesmo raciocínio, com o mesmo raciocínio, XK mais 1 menos XK, é menor ou igual, que alfa chapeu, norma do gradiente de F, XK menos XK, menor ou igual que alfa chapeu, vezes L sobre beta, aí L quadrada de F de XK mais 1, menos F de X barra, mais agora, lembremos, que nós já provamos, esta parte daqui, e nós temos esta agotação, então, isso é menor ou igual, que a raiz de Q elevado a K, alfa chapeu L beta, raiz de F de X zero menos F de X barra, se usamos diretamente daqui, iterando esta relação, então, para completar, digamos, XS mais 1, ou digamos, podemos dizer, XI mais 1, XS mais 1, menos X barra, é menor ou igual, que o somatório, é igual a 0 a TS, de XI mais 1, menos XI, soma telescópica, mais X zero menos X barra, e eu vou substituir, cada um destas, por esta expressão, e vou ter, menor ou igual, que delta, mais, alfa chapeu L, beta, raiz de F de X zero, menos F de X barra, vezes, vezes o somatório, de I igual a 0 a TS, da raiz de Q, elevado a potência I, mais isto menor ou igual que 1, sobre 1 menos raiz de Q, porque isso seria elevar a soma de infinito, e então, finalmente, eu chego, que isso é menor ou igual que delta, vezes alfa chapeu L, raiz quadrada de F de X zero, menos F de X barra, L, perdão, beta, dividido 1 menos, a raiz de Q, mais xeo menor ou igual que R, con o qual, finalmente, eu consegui, probar que toda a secuencia XK, está na bola, de centro X barra, e raiz de R, que pela sua vez está contenida en U, ok, então, vamos parar por aqui, e na próxima aula continuamos, muito obrigado,